Gol, eu errei o gol, eu errei a chota, a chota Gol, bobo demais, eu peguei o meu pau e acertei o vil Oh, man, todo mundo agora sabe disso Vergonha, vergonha, vergonha Estava comemorando a cor desmentão Estão me chamando de Tommy Wiseau Estão falando que meu pau tem lá me diz Por favor, já não me evite, não me evite Gol, eu errei o gol, eu errei a chota, a chota Gol, bobo demais, eu peguei o meu pau e acertei o vil Oh, man, todo mundo agora sabe disso Vergonha, vergonha, vergonha Nem tem pra eu aproveitar aqueles peitos Não me trouxe igual, ela é só f*** Estão falando que meu pau tem lá me diz Por favor, já não me evite, não me evite Gol, eu errei o gol, eu errei a chota, a chota Gol, bobo demais, eu peguei o meu pau e acertei o vil Oh, man, todo mundo agora sabe disso Vergonha, vergonha, vergonha Gol, eu errei o gol, eu errei a chota Gol, eu errei o gol, eu errei a chota Gol, eu errei a chota Gol, eu errei a chota Gol, eu errei o gol E eu errei a chota